Música Originário da Índia, o limoeiro chegou na Europa e na África no começo da Idade Média e logo se tornou uma das plantas mais típicas do Mediterrâneo. Música Prazido pelos portugueses no século XVI, aclimatou-se no Brasil facilmente, onde floresce e frutifica o ano todo. Música Sem poda, o limoeiro atinge de 3 a 6 metros de altura. As flores são brancas e perfumadas. Música Uma das frutas mais usadas e consumidas do mundo, tudo dela é aproveitável. Com seu suco, temos sorvetes, molhos, refrigerantes, xaropes, remédios e produtos de limpeza. Da casca, prepara-se licores, sabão e até perfumaria. Música Existem mais de 70 tipos de limão. Os mais conhecidos são limão galego, limão siciliano, limão cravo, limão taiti. O mais comum, de tamanho médio, casca verde lisa, muito suculento e pouco ácido. O limão é rico em vitamina C, muito importante para combater as infecções, pois aumenta a resistência do organismo. Música Contém ainda vitamina A, B, além de sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro. Música O suco de limão é um ótimo tônico e bactericida, mas não deve ser tomado puro, pois pode prejudicar o estômago devido a sua acidez. Música O maior produtor de limão do mundo é a Índia, México e China. O Brasil ocupa a quinta posição, tendo no estado de São Paulo sua maior produção. Música O Brasil ocupa a quinta posição, tendo no estado de São Paulo sua maior produção.